Eu nunca bati o carro Eu nunca me mijei beba Acontece né Esse é o nunca de vocês, tá muito beba né Eu nunca peguei roupa sua escondida Eu já peguei, não vou mentir Desculpa Agora sim Eu sabia que essa rapariga me roubava Eu nunca dei os pegs em Bruno Land Rover Eu nunca disse a uma amiga minha que o silicone dela era torto Ei pô, tá bom já aí a brincadeira já né, tá bom Mal feito, um pra cima e um pra baixo Eu nunca transei com o atual namorado de uma amiga Alô, é da polícia Amiga, acho que eu gripei ó Também esse final de semana E tu tava onda amiga que gripou desse jeito Mulher sexta-feira eu fui pro churrasco de Bruno Land Rover Eu acho que vocês nem foram convidados né Só tinha data da cidade né Pois é, de lá a gente foi pro after na casa de Pedro com a tinta de boca Depois do after eu vim em casa né, tomei o banho Quando eu ia dormir aí Felipe e a Olimpíada se ligou pra mim Porque o carro dele é das Olimpíadas Carro das Olimpíadas? Aquele que tem um negócio assim Ah, o Audi Sei É esse mesmo, esse mesmo E ontem eu passei o dia andando de lancha né Com o Marcelo Rico Tô passeando, batendo taça de champanhe Tá bom minhas medidas, chega de conversa Vou terminar de me arrumar aqui Doutor Carlinhos, tá vindo me buscar pra almoçar no rodízio De carnes E sushi Amiga, que coisa feia Mulher, pelo amor de Deus, que bicho matuta Só iludindo os coroa rico Fosse pelo menos bonita, mas parecendo uma bala azul Olha uma barriga dessa que chupa chiclete do chão Mulher dentro de três dias, ela conseguiu sufocar os homens ricos da cidade e tudo Tô grimpando, tô grimpando Grimpando de chupar Ruti 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 O que é homi? Mulher, trouxe um copo d'água pra mim Homem não pra pedir, não Toma Gente, traz água quente, não Ô Ruti Ruti O que é homi? Mulher, traz um alicate Eu não sou sua empregada Eu não sou sua empregada não Pega o cotonete pra te reclamar Mulca Mucama trivida Eu sou o Toninho Todo dia Como é que vai ser o nome do bar? Bar do copo sujo Eu não sou sua empregada não Eu não sou sua empregada não Eu tô quase comentando embaixo Mulher, cuidado pra não ser sequestrada Meu Deus Uma queiga dessa que chupa chiclete do chão Reche se achando Ô Legenda Dias de luta, dias de glória Ai meu Deus, deixa eu ir embora Vocês estão no trabalho hoje Renatinha, por que tu não me responde no zap, hein? É porque eu tava culpado, meu Tava culpada como se tá online? Tava culpada falando com outra pessoa Oxi Vai, diz logo o que é, hein? Deixa eu te dizer, eu não aguento mais não Vou falar logo, eu tô apaixonado Ei, que tá lascado E é por você que eu tô apaixonado E que se... Tá mais lascado ainda A gente se dá tão bem, hein? Eu vim te marcando nos memes A gente se diverte só junto, pô Eu vim, me marcou em 25 memes hoje Não tem quem aguente Tô indo dar certo, tô namoradão, tô indo A gente é muito diferente do outro Oxê E tu não assiste o filme do Shrek, não? E o burri se casou com o dragão e deu certo que só É o quê, é o quê? É, 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 é Caiu a ligação Alô, alô, Renatinha Alô, alô, caiu Tô parado no meio da rua Amor, deixa eu te dizer É que vai ter a pelada dos meninos hoje A pelada dos amigos Deixa eu ir Que é isso, meu filho? Vá! Não precisa me pedir, não Olha, sua chuteira tá bem lavadinha ali Guardada do lado dos meão Botei até a caneleira e os elásticos lá também Com seu short térmico Olha, filho, sua camisa da seleção tá pendurada, limpa, lavada E aqui no suvá que tava abrindo eu costurei, viu? Vá lá e faça três gols Mostre quem é que joga bola nessa porra Sim, eu botei cinquenta reais na sua necessaire, viu? Pra quando acabar você tomar quatro cervejinhas e comer um churrasquinho Meu Neymar Júnior Se eu fosse Tito, eu levava esse homem pra Copa Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imenso crime Mulher, tô arrasada Aquele empate que eu peguei ontem no forró foi o O, né? Qual? O fortão que tu pegou ontem? Mulher, o mundo só foi lá minha academia o tempo todo Mulher pra minha cara e disse Hoje eu peguei cem quilos no agachamento na aula de LPO do CrossFit Quase que eu enguiu Passou a noite toda o abestado, tomou duas águas com gás O fãnho final na hora de ir embora Que eu disse aí, vamos lanchar, né? Aí ele, não, eu não posso comer carboidrato essa hora não E logo cedo hoje eu tenho CrossFit Então tá dizendo, aproveita e sente em cima na barra de ferro Quer dizer que tu goste? É mulher, já dizia Renan da Resenha O dinheiro que os bombados gastam na proteína Os gorinhos guardam pra gastar com nós Farrando e fazendo lanche O gorinho que eu peguei pediu seis filé com frita ontem Ó a minha cara pra ele, ó Quem me falou Deixa, por isso que eu vou voltar pra Dieguinho Bustissouro Aquilo é que é homem Quando nós chegava nos cantos ele pedia logo uma cerveja E um filé com frita E te agarrei, não vinha